Eis que? Eu decido abrir o meu xix? Mó legal essa frase, né? Decido abrir o meu xix pra ver o que aparece, né? É o famoso x-freestyle, que antigamente era Twitter freestyle, não é mais. O que é também, né? Twitter.com barra home ali, então ainda é Twitter. É um Twitter x, Twitter x. Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui pra nós. Precisava do meu funinho, né? Ai. Aí já tá rolando treinamento... Essas coisas que aparecem pra mim, né, cara? Treinamento da seleção ali, né? Já tão concentrado, que vai ter a mistura do sexta-feira. Era, era, era. Eu tô ansioso. Tem um vídeo aqui, né? Depois dessa lanzoca, perdemos respeito, mas eu tenho certeza que é meme. Quer ver? Que porra é essa que eu acabei de ver? Ah, cara! Meu Deus, eu esperava tudo, menos isso, cara. É porque teve a treta do Starfield, né? O cara, o cara droppou, mas já voltou. Eu não sei se ele zerou ou não. Só sei que, caraca, que porra, que joguinho pra dar uma repercussão doideira, hein? Eu tô jogando, né? Eu tô, tô jogando o Starfield. Eu tô adorando. Tá muito, me agradando, né? Mas eu fico de cara com umas pessoas que fecham o pau por videogame mesmo. Caraca, é nível política, assim, mano. O pessoal se odiando porque o outro gosta da marca e tal. E, meu Deus. Vamos lá. É fã e só que bom, né? Sempre tem umas noiais. Cara, virou um canário, velho. Que isso? Tá, alguém vai ter que me explicar que eu não entendi. Não entendi mesmo. Mãe, precisa pagar a consulta? Ela disse, não, é pelo plano. É só dar o cartão na recepção. Ok, já dei. Mas fez o que com o cartão? As mães tão muito digitalizadas, né? Ai, 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 ai. Eu dei a ideia que as mães, a partir de agora, já vão ter... Não sei, na nossa geração. Daqui a pouco, nossa geração vai ter muita mãe. E aí, elas vão fazer piadas de WhatsApp. Tipo, WhatsApp não, né? WhatsApp é velho. Mas de Twitter, de Instagram. Mas vamos lá, X, me manda um negócio aí pra eu rir muito. Vou fazer exame de próstata. O médico tentando achar meu... Olha isso aí, moço. Olha isso. Você é doido, maluco. Tá arriscado até ser processado pelo Ibama, rapá. Na moral, quanto tempo tu não capila esse quintal seu, maluco? Aqui. Não, não dá não, mano. Tô passando fome não, mas você é doido. Na moral mesmo. Vamos lá. Que bonito, hein? Pai o cacete, mó cara de pau, comer a minha lasanha. Eu quando for para você, assim, pô. Eu se pegasse, mas não come as coisas, né? Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Olha, legal que parece uma coisa de comida aqui, né? Que é um picolé de banana, eu acho. Porque tem um picolé logo em seguida, tem uma banana. Vocês não acham também? Vamos ver. Pega a banana, pica em rodelas. Bota na travessa. Tapa a travessa. Congela a banana. Baranas congeladas. Bate a banana congelada. Com leite e mel. E vira essa papinha aí, tá? Aí tu bota no modelinho e vira um picolé, entendi. Porra, mas aí o chocolate é uma banho-maria. Derrete o chocolate, mas aí foi uma porra. Uma amêndoas. Os caras fizeram um daquele picolé de elite caro. Oh, não. Porque daí eu fico pensando assim, né? Então, fez um picolé de elite caro. Trabalheira do caramba. Um monte de coisa, né? Que... Isso meio que é mel, né? Nem botou açúcar. Então... É, não faz tão mal assim, né? É um picolé até meio fit, exceto pelo chocolate. O mel também, né? Mas, pô, melhor mel que açúcar, né? Esse cachorro, cara. Que que é isso? Vamos ver esse colher. Cara, vamos fazer a p... Vamos fazer essa, o corno. Acorda aí. Caraca, doguinho Jones. Tá louco, hein? O nome da página? Raça humana. Fora de contexto. Isso aí é muito... Muito credo, velho. Nossa senhora. Ainda bem que tinha um anjo gravando, né? Pra mostrar pro cara. Mas aí também... Ah, o cara se livrou... Quando ele descobri, né? O cara que tava na frente da moça, ele se livrou de um B.O., né? Porque se a mina é capaz disso, meu irmão... Não em público, tá ligado? Assim, a mina é capaz de muita coisa errada. Porra! 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 A manta me ligou, velho. Para! Tá aí, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Caraca, por isso que não dá certo jogar no celular, tá vendo? As pessoas recebem ligações no celular. Ó o robozão já com a... Vai ter amistoso de Portugal também? Ah, não é amistoso. Se bem que a gente já vai jogar a eliminatória, né? Só que é da América, é Portugal. Será que tá rolando? Já tô perdido. Tô perdido nas eliminatórias. Não sou da Europa. Então, não sei. Ó os idiotas, ó os idiotas. Ó os idiotas. Solta o internet. Não dá pra dar a liberdade pra idiota, tá? Não precisa de coisa aí, tá? Que que é isso, cara? Vamo lá, vamo ver. Ta mão direita. E faz o que eu te disser, tá bom? Levanta o seu dedo em indicador. Legal. Ó o dedo que cê levantou. Levantou o dedão. Não o indicador, que foi o que eu disse. Você me pegou, né, cara? É que ele é burro. Você acha que vai chegar onde, Miguel? Porra, mano. Cara, vocês não puderam ver, porque não pode ir no YouTube, né? Arma de fogo, mas tinha uma pistola, sacou uma pistola, velho. E o corte não era certa, cara. Porra, cê já falei, né? Cê tô defensor do corte não era certa. Muda todo o humor de uma parada, mano. Mostra o PC. Brabo o PC da Xuxa clássico, né? Eu nunca tive uma primatinha. Eu já vi com meus próprios olhos. Isaac Newton descobrindo que se você derrubar um negócio, o negócio cai. Não vou mostrar inteiro, porque eu acho que tem direito autoral, né? O que é isso? Então, a melhor técnica é agarrar. Todo mundo tem que ser goleiro, né? Se fosse fazer um time de queimada, eu ia contratar só, tipo, o Bruno, o goleiro... O goleiro Bruno foi o primeiro que me deu na minha cabeça. Ele quis citar um nome aleatório, né, cara? O goleiro Michael, o Jorge, né? E logo o Bruno... Puts, tanto... Fou logo depois de fã de goleiro ainda, né? Como é que pode, cara? Helicóptero... Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam! É cuti, cuti, cuti... É cuti, cuti, cuti... Ah! Ah, eu gosto de ser beijado não. Ai, cara! Ai, só, aqui o Tihuahua! Ai, aqui o Tihuahua! Nossa, o que? Cara, eu acho que é o mesmo Chihuahua, né? O cachorro pequeno é isso aí, né, cara? Eles são bravos, velho. Pintcher e Chihuahua, as mais famosas... Eu acho que Pintcher é a pior, né? Pintcher é a raça mais estressada que existe, eu acho. Eu, com oito anos, no portão da escola, às 16, 18 horas, aliás, 6 horas da tarde, porque a minha mãe ainda não veio me buscar. Era mais ou menos essa vibe mesmo, cara, meu Deus. Não é o que, assim, o moleque, né? O moleque de oito anos ficava brincando pra caramba, né? Eu ficava lá brincando, só que daí o pessoal começa a ir embora. Aí começa a bater o desespero. Porque daí saiu ali, né? Bateu o sinal, todo mundo começa a brincar, 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 brincar. Aí chega um pai, aí chegou outro, chegou outro. Aí, meu Deus, só ficaram três amigos restantes. É tipo um Battle Royale de ser buscado, né? E algumas vezes aconteceu de eu ser o último, cara. É desesperador. Eu tinha medo mesmo, ficava com medo. Nossa, a escola fecha e eu tô aqui, né, cara? Tem um vídeo da sangue, vamos ver. Aí deu um boi, né, moça? Ela não tem culpa, né? Ela respondeu aos instintos. A gente faz isso, né? O gato perguntou se você tá vencendo. E o gato fica, né? O gato tá nem aí parado. Vamos lá. Pensou... Fingi que não é comigo. Bah! Bah! Porra, e assim, o Miguel é de... Ah, não tem ninguém em casa, né? Deu uma buzinadinha ali, Miguelada, pá. Esperou dois segundos e meio, depois bota no sistema. É, destinatário não, né? Porque é isso aí. Não recebeu, né? Agora, nesse caso, não deu, pô. O cara enfiou a encomenda lá em cima. Só o que resta é vazar mesmo. Ele pensou ainda, hein, velho? Putz, cara. Te dizer um negócio. Mas vou dizer, cara, mês passado eu tava consumista, tá? Aí comprei uma cacetada de coisa no Mercado Livre. Mercado Livre, porra, eles têm agora a logística própria, né? Chega tudo, tem aviso. Tu consegue ver o entregador em tempo real, quando ele tá vindo entregar. Mó da hora, né? Uma das coisas foi enviada pelo... Pelo Correios. Aí, cara, foi a única que não chegou, mano. E, tipo assim, quando eu vi, tinha lá, três tentativas de... Cara, tem interfone aqui em casa. Eu não saio de casa, eu sou youtuber. É sério, Correios. Vocês vão meter essa pra cima de mim. Vocês tentaram três vezes. Engraçado que é só os Correios, cara. Tem tão monte, né, pelo visto. Caramba, cara, que injustiçado que eles são, né? Porque os outros conseguem entregar de primeira, que sortudo que eles são, né, cara? Que esquisito, né? Mas, beleza, eu tive que ir lá na... Ainda pra, né, pra melhorar a situação, o cara, em vez de deixar... Não sei como é que funciona, né? Que é uma logística burra, talvez. Pode ser, às vezes não é culpa do entregador. Mas, assim, o cara do Correio, não sei se foi ele ou não sei. Tem uma agência dos Correios relativamente perto da minha casa. Que é na minha cidade, aqui. Beleza. Meu bairro, né, no caso. Melhor ainda. Os caras mandaram pra cidade vizinha. Mandaram pra agência da cidade vizinha. Tem explicação pra uma porra dessa? Tive que ir de carro na... E mais valia ter comprado o item que eu queria. Era uma coisa, uma birosquinha, assim. Comprado em alguma loja, pô. Se eu tenho que sair de casa, né? Porra, então, assim, não consegui entregar três vezes pra um cara que mora em casa com o interfone. E ainda mandaram pra puta que pariu. Acho que foi de raiva, sei lá. Caraca, mano. Mas os outros dez itens foram entregues pra mim. Eu consegui pegar... Coincidências na vida, é claro. Provavelmente é isso mesmo. Ó, essa página aqui é francesa, mas eu acho que não vai ter fala, né? Porque é uma estátua numa fala. A estátua ficou desesperada, tá? Quando ele fez isso aqui, ó. Pau. Isso aqui é a cara de... Meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo comigo numa terça-feira, quatro da tarde. Eu não acredito numa porra dessa. Filmado ainda, tá? Filma, registrado. O cara me deu um olé. Tá tirando onda com a minha cara. Meu Deus, como é que eu vou digerir essa informação? Como é que eu vou? E ele tenta... Opa! Sorriso de... Uou. Saí bem. Tá, acabou. Resolvi o problema. Entendeu? Não tem mais a perda de mão. Vai embora. Caraca, mano. Aí o Flow Games postou. Sabe o jeito mais rápido de upar em Starfield? Fazer? E aí. Se você fizer o clássico, oba, oba em Starfield vai ganhar alguns bônus bem fortes. Caraca, sério mesmo. Pelo menos no videogame a gente tem que conseguir, né? Faz parte. Cadê o VAR, caralho? O cara colocou estilinho na pista, pô. Realmente, né? Espetou dois pregão ali. Aí na frente que o pai aprendeu é essa no Young Birds. Caraca, será que funcionaria? Por curiosidade mesmo, né? Porque eu não sei se os caras conseguiriam meter a velocidade toda ali, né? Não sei não, hein? Uma animação do Popeye. Uma incrível e antiga animação do Popeye. Vamos ver. É muito gostosinho ver isso, né, galera? Eu só adorava a criança. Até hoje eu gosto, ó. Ainda batendo na música ainda, ó. Caraca. Olha o bruto. Que barba. Mano, imagina os caras pensando nisso, né? Tipo, vou entortar o... Caraca, é muito foda, né, velho? Quando seus amigos... É? Quando seus amigos estão se divertindo, mas você está preso em violão. Você está preso em violão. Caraca, que bando de idiota, cara. Quando se idiota, a imagem original não tem esses riscos aí, velho. Ou tem? Acho que não tem, né? Eles desenharam o violão. Eu até desfoquei aqui, cara. Caraca, mas os caras são idiota, né, mano? Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo chegou ao final. Espero que tenham gostado, tá? Eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui pra tu continuar se divertindo, porque esse aqui acabou, né? Não tem jeito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.